Item 11, processo 48.500.4789.2011.24. Abertura de audiência pública para obtenção de subsídios e informações adicionais quanto à proposta de atualização do manual de contabilidade do setor elétrico instituído pela resolução 444 de 2011. O relator doutor Julião Coelho. A CFF propõe alterações no manual de contabilidade do setor elétrico aprovado pela resolução 444 de 2001 em cumprimento à determinação da diretoria para revisar e atualizar o referido manual. É o relatório. Procuradoria. A matéria se encontra-se no âmbito de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, precedida por audiência pública ou por força do artigo 4º, parágrafo 3º, todos esses dispositivos da Lei 9.427. Então, a matéria encontra-se em condições de ser deliberada pela diretoria. Conforme ressaltado pela CFF, a reformulação completa do manual de contabilidade do setor elétrico tem como objetivo incorporar as práticas contábeis internacionais introduzidas no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC, e adequar os regulamentos existentes na ANEL. Nesse sentido, as principais propostas de modificação são incorporação de procedimentos contábeis que já constavam em ofícios, despachos e resoluções emitidas pela agência, inclusão de informações sobre o processo de harmonização das práticas contábeis regulatórias com as societárias, inclusão de instrução geral sobre a preparação e divulgação das demonstrações contábeis regulatórias, inclusão de instrução geral sobre a preparação e divulgação do relatório anual de responsabilidade socioambiental, inclusão de instrução geral sobre o modelo de termo de responsabilidade da administração da autorgada, que passam a fazer parte da prestação anual de contas, exclusão da atividade de comercialização, com vistas a eliminar distorções que ocorrem no resultado das concessionárias e permissionárias de distribuição e geração, já que a segregação contábil existente no manual de contabilidade não condiz com a realidade do modelo regulatório brasileiro, atualização da instrução contábil de depreciação e amortização, e inclusão de orientações quanto ao tratamento dos gastos com mão de obra própria de terceiros e demais gastos da empresa. Por fim, cabe ressaltar que o novo manual terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2014, e que as informações contábeis de 2013, para efeito de comparação com as do exercício de 2014, deverão ser reclassificadas considerando as disposições contidas no novo regulamento. Do esforço e considerando o que consta do processo em tela, voto pela instauração de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 28 de março a 29 de abril de 2013, visando subsidiar alterações no manual de contabilidade do setor elétrico, nos termos propostos na nota técnica 99 de 2013 da SFF. É o voto. Em discussão. E aqui só um comentário, mas podem ficar tranquilos, que eu não vou querer discutir o conteúdo do plano de contas do manual, não. Mas é uma coisa que me chamou a atenção positivamente, que essa questão, que talvez não seja muito conhecida dos usuários dessa informação, e até da própria ANEL, nesse item 4 do voto do doutor Julião, que diz respeito à inclusão de instrução geral sobre a preparação e divulgação do relatório anual de responsabilidade socioambiental. que é uma coisa interessante, que a ANEL inseriu isso já há algum tempo, ela não tem grande, como eu disse, divulgação, mas várias empresas têm feito um trabalho de qualidade, e a minha referência aqui, inclusive, que estive recentemente conversando com uma professora que não me lembro o nome, que foi orientadora de uma pessoa que fez doutorado lá em Portugal, e ela fez um trabalho comparando as práticas do Brasil com outros países, com relação a essa questão do nível de divulgação dessa questão da responsabilidade social. E o Brasil ficou bem nessa comparação, o Brasil foi considerado um país que tem um padrão bastante bom nessa divulgação. Claro que tem pontos de aperfeiçoamento que certamente precisamos fazer, mas foi uma questão que, às vezes, até no próprio Brasil, não tem esse muito conhecimento e não usa muito essa questão, mas é, de certa forma, um reconhecimento que eu queria aqui compartilhar com o pessoal da ANEL, especialmente a SFF, que sempre trabalhou nessa questão, que foi um reconhecimento. Claro que é um trabalho que aponta alguns aperfeiçoamentos que nós devemos fazer, eu não sei se nessa proposta aqui tem algum avanço nesse ponto em particular, se não tem, eu até sugiro a área que conheça, ela me passou um exemplar desse trabalho, da tese que ela defendeu, para conhecer e, se for o caso, incorporar o que couber aqui nessa revisão do manual. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator. Procamo que a diretora, então, decidiu por instaurar a audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período entre 28 de março e 29 de abril de 2013, visando subsidiar alterações no manual de contabilidade do setor elétrico, nos termos propostos pela SFF na nota técnica 99-2013. Obrigado. Obrigado.